e hoje vamos andar de buggy mano vocês tem noção e também hoje é nosso último dia é nosso último dia mas a gente aproveitou muito muito e hoje vai ser para fechar com chave de ouro que vai ser o grupo vão passar em vários lagoas em vários lugares várias praias vai ser incrível e eu vou passar também né porque tem que se proteger né porque eu sou bem queimando a gente tem que pagar um pouquinho a mais porque esse aqui é o mundo privativo o certo aí quatro pessoas dois casais e o bugueiro motorista né só que nós pagamos só para eu e ele vai pagar mais que é o público privativo que eu e a gente é YouTube a gente grava a gente vai ficar mais confortável se fosse eu e ele o bugueiro o valor do bug era 200 reais com uma pessoa só que a gente optou por pagar por 700 no privativo que a gente ia ficar mais à vontade para gravar né mano vocês estão ligados foi uma facada foi mas só se viu uma vez né aproveitei o passeio tomar café da manhã e partiu bug partiu bug não e aí vamos lá agora vamos para o Google já mandou mensagem já chegou gente a gente tava tomando café para vocês tô aqui na frente aí nós só desceu o caralho está aqui da luz agora estamos aqui agora a ver da bonita entrar hoje promete hoje vai ser louco o passeio de hoje e a gente já pediu para ele com muita emoção adrenalina que é para nós gravar tudo para vocês tá só nós dois então vai ser de boa então vamos aproveitar bastante o bug deu uma paradinha aqui no aquário para a gente olhar lá dentro aqui faz parte do roteiro também né porque dizem que tem peixes grandes tubarões vamos ver né vamos ver lá tudo esse daqui é um baiaco da cara de cachorro ele tem estando pelo formato do rostinho dele parece a cara do cachorro ele tem muita carinha de cachorro mesmo parece um é o caramelo do mar gente cachorro caramelo do mar as pedras eles parecem plantas mas são animais isso aí é corais e plantas aqui vai ter um peixe de faca-palhaço ele tem um peixe não peixe não parece um barulho do rosto dele faca-palhaço ele é estranho olha o jeito que ele se mexe ele tem as viagens que ele tá sozinho porque é territorialista tem um peixe de ossos aqui em cima que topo né aí tem um cascone olha o cascone tá beijinho no vidro ele muda ele muda de cor ele vai se envolvendo vai perdendo a lista que ela tá falando que a gente vai perdendo as listras quando vai se olha a caminha dele olhando para a câmera eita deu um piscando e você não é uma tartaruga não não é o cara da tartaruga só fica na água salgada é muito parecido com o tartaruga ela tá falando que ela não tem veneno só tem uma bactéria que infecciona no caso esse é um banho de água doce é um banho de água doce ele também infla três vezes longe dele ele também é venenoso mas é perigoso caso você consertou a carta dele tem que ter cuidado ele é veneno ele é venenovo esse aqui são os peixes procurando o nemo que ela tá falando pra gente ela tem um peixe de cirurgião que ela tem como se fosse um espinho na parte de trás de a calma quando ela se sete ameaçada ela passa para os peixes não comer no encontro no corpo indústrito é uma ferramenta usada para cirurgião que está dizendo esse nome camarão palhaço ali eu nunca vi caranguejo nossa mano que sinistro velho ela tá falando pra nós que esse peixe aqui ele é o peixe mais inteligente que tem né consegue aprender certinho estudo mas que truque o pessoal ensina pra eles é isso que eu queria saber se ele vinha pra receber carinho do mundo que tinha em casa tá puxa mano igual um cachorrinho é do mar então é um desse cachorrinho um cachorrinho do mar ele consegue andar normal na terra? consegue, ele usa as batonhas aqui na parte da frente e debaixo caramba velho que sinistro esse é o maior que tem aqui velho? não, vai ter mais, vai ter mais do que esse vai ter mais, vai ter mais do que esse? e atrás vai ter a maia negra feita de boninhas amarelas caramba que sinistro velho a parte de cima da calma que ela usa como perfeita vamos lá mais velho ele tem um corpo muito grande pra nada dele é muito pequena então eles ficam sendo muito rápidos uma curiosidade é que os machos que dão a luz aos filhotes Meu Deus, olha esses peixinhos aqui, mano. Esse parece um tubarão, velho, olha só. Olha o tamanho desse peixe, velho. Olha o tamanho desse peixe, gente. Olha o tamanho desses peixinhos. Olha. Gente, olha o tamanhozinho, velho. É muito pequenininho, parece dentro. Esse aqui é o cachorrinho? É muito parecido com o cachorro, olha a cara disso, mano. Parece um caramelozinho, o bicudo e o cachorro caramelo, olha, do mar. Olha aqui, gente, que bonitinho. É o papel aqui do Bob Esponja, Jane. Ela tá explicando pra gente, mano, que ele tem um poder regenerativo muito, muito bom. Essas patinhas bicudinhas lá, se alguma quebrar, né, nasce outra em um ano, né? Você falou? E se sair um pedaço do braço dela, pode nascer uma outra estrela do mar. Tipo, se cair, né, se cortar, aí nasce uma outra estrela do mar. Aqui é o peixe borbulenta que ela tá falando. Esse aqui é o de água salgada, né? Caraca, qual é o nome esse daí? Lagarto veiúdo. Tem quanto que é chamado de juassuna? Lagarto veiúdo. Lagarto veiúdo. Ah, poxa, que gato bonito, velho. É estranho, mano. Os caras tão me tirando. Mano, ele dá muito medo, né? O povo, o povo sobe assim, não era pra andar, tipo, lá e pra fora? Tem como na África que tem, também. Que é bichos. Caraca, olha só como é o pé desse bicho, mano, da avestruz. A carinha dela lá, olha. Como é o nome desse aqui? Raposo do campo. Ela é conhecida como o quê? É, eu sou com os galinhas. Ah, é o fome da fuga das galinhas. Quem já assistiu vai saber, comenta aí. Que águia bonita, mano. Eu não tô nem uma águia de pé. Que bonita, né, velho? Ah, tá bonitinho, brincando com areia. E aí, rapaz, Vini? Ele tem inteligência de uma criança de sete anos pra prender coisas novas. O maluco é bravo. Caraca, tu tá vendo, gente? Ele tem inteligência de uma criança de sete anos que ela tá falando. Que bonito. Esse aqui, ela tá falando que é o Savá. Fragata, mano, o nome desse. Ela foi trazida pra cá, na cidade. Foi encontrada abandonada, com a patinha quebrada. Trouxeram ela pra gente. Eles fizeram cirurgia na patinha dela pra se recuperar. Esse daqui é o maca com caranguejo. Não tem dessa espécie no Brasil, tem desse na Índia. É um macaquinho que aparece roubando os turistas nos vídeos. Ah, esse aqui roubando os turistas? Ladrão. Cuidado pra ele não roubar nós, Jenny. O filme de Aladim, o Abu. Ah, o Abu, macaquinho do Aladim. Caraca. Tem muitas pessoas na Índia, se aproveita desse comportamento. Vai sempre ir arrobar outras pessoas e trazer as mercadorias, igual o Aladim fazia. Caramba, o povo é safado, hein? Olha aí, ó. Este elemento cara de pau, vagabundo. Caraca, olha os tubarões, velho. Caraca, olha aí, mano. Meu nome é da tartaruga mesmo? A tartaruga oliva. A tartaruga oliva. E aquele peixinho lá, ajudando ela? É a rímora. Os peixinhos gargalhantes. Eles não são peixinhos de peixe congelantes, são peixinhos tropicais, encontrados nas praias da Argentina. Suportam de 0 a 30 graus. Então, eles vão dar a tartaruga. Isso, eles vão dar assim, eles vão ser nós. Eles parecem aqueles pinguinhos do... Sacamãe, pra ver se quica. Toma. Sacamãe, pra ver se quica. E é isso, mano. A gente viu tudo. Você viu toda essa diversidade de peixe, de ser desigualado do mar. Eu tô apaixonado pelo pinguim. Sim, mano. Um pinguim muito incrível. Então, tipo, velho, muita coisa top. Valeu a pena. Valeu a pena. Foi 50 reais meu e 50 reais dele na entrada. Então, 100 reais. A gente pagou 50 reais na entrada e agora vamos seguir com o restante do roteiro do bug, né? Partiu o bug. Agora vamos pra melhor parte, mano. A parte que ele vai passar nas dunas, que é um monte de ladeirinha lá. A gente vai fazer um monte de cúmula. Ah, é verdade. Vai ter massa agora, vai ser a melhor parte. Vai ser top. Cara, que lindo aqui, velho. Olha só essa areia de areia, tudo. Vamos passar em 14 praias. Tudo isso? Toma, ti, 14 praias. Ele tá esperando pra gente que essa é a segunda parada. A primeira foi no aquário. Tem essa segunda aqui, nessa lagoa de Gêni Papão. Gêni Babu. Olha, é terrível. E, velho, tem mais 14 ou 15 praias pra gente passar ainda. Tem muito lugar pra gente ir. Tem os do medalha, sei lá, o cabelo. Tem uma parte de coisa pra gente ver, mano. Tem os camelo pra gente ir. Tem um negócio disso de cúmula. Então, tem muita coisa ainda pra passar hoje ainda, nesse roteiro de hoje. Olha aí, mano. Lá embaixo, ó. A lagoa zona. Vocês vêem todas as unas de base. Tá longe, hein, mano? Esse é o primeiro passo. É as manobrinhas que o senhor falou? É, só quatro, quatro pedunas que o senhor falou pra passar ainda. É isso. Vamos fazer as manobrinhas que ele falou. Vai sair doida aí, mano. Com nós aqui atrás. Segura que agora vai começar a brincadeira. Carga, que massa, velho. Essa aqui, mano, ele tá falando pra nós aqui, que é a praia de Genibabu. Olha só, mano. Olha o maçã. Olha os cabos. É camelo, né? Ou é dromedralha? Dromedralha. Olha, mano. Essas daí são uns dos dromedralha, ó. Olha só os bichinhos. Não manda lá os bichinhos namorando, ó. É, o casal ali, olha. Olha aqui, mano. Aqui onde tem os dromedralha. Vamos ver quanto que é o valor certinho. Um aqui e um aqui. 50, 100 reais cada. Mano, os bichinhos são os dromedralha. Eu tô falando com o Camilo mesmo, mas é dromedralha. Aí a gente já pagou e vai nós dois neles. Vamos gravar, tirar foto pra vocês. Tudo certinho. Hora de ir, mano. Agora só subindo os bichinhos. Toca pra mostrar. Olha aqui. E aí, Jenny? Top, mano. Que incrível, velho. Olha aí o bichinho. Caraca, é muito top, velho. Olha isso. Parece que você vai no deserto de Saara, Afeganistão. Deixa eu fazer um carinho nele pra aliviar. Estamos de boas. Você está no seu habitat natural. Nós somos só os mosquitinhos aqui. Isso é muito incrível, velho. Isso, olha. Caramba. Chegamos no fim do rolê, mano. Tiramos as fotos. Os caras enrolaram aqui. Conseguiram gravar pra nós. Os caras são massa, mano. Seguindo a viagem, já saímos daqui tirar umas fotinhas. Agora vamos para as outras praias, mano. Aqui é o rio Cerá Mirim, mano. Que ele está explicando pra gente. E lá na frente fica o mar. Aí ele falou que quando o mar enche, aí essa parte que fica salvada. Mas depois volta ao normal. Que aí o mar volta pra lá, entendeu? Agora, mano, a gente está parando aqui, porque a gente vai ter que atravessar de balsa. Esse dia, mano, é a balsa, ó. Estou vendo lá? Aí vamos ter que fazer o transporte. E a gente já está aqui, olha. Transbordando na balsinha aqui. Só de boas. Lá é o mar. Quando a maré sobe, empurra a água doce todinha fumando. Onde vai ficar ali cuidando dos caranguejos. Agora eu saquei. Que massa, né? Como é a natureza em que... A natureza em que... Tá saindo da balsa, mano. Agora eu sigo em viagem pra todas as praias. Olha só, mano. Um monte de caranguejinho aqui, ó. Um monte de caranguejinho aí andando, ó. Que top, velho. Olha aí, mano. Isso aí é o mangue que ele estava falando. Ali, o verdão ali também, né? Mas tudo isso daí é o mangue. Ele estava lá atrás há 20 minutos. Tirou a foto. Tipo, aí o cara já brotou aqui com a foto impressa. Montado aqui, ó. A Jenny, ela estava falando. Como é que o cara da foto vai achar nós? Aí ele falou assim. Não se preocupa que ele vai achar. Aí do nada tu brotou aqui, mano. Muito massa isso. Partidor da Tatenalina. Voltão pra cá. Figura. Eu tenho. Ah, poxa, não é da senhora. Ah, meu Deus. Ah, poxa, não é da senhora. Ah, poxa, não é da senhora que eu tô falando aqui. Ah, poxa, saladeiroso aqui. Toma, gente. Não, não. Já caguei aqui, Jana. Já deu uma pechinha aqui na troca. Ih, chigene. Meu Deus do céu. Olha isso. Ah, poxa. Alguns momentos depois. Olha aí, mano. Acho que foi lá de cima. Olha o helicóptero aí, olha. Quatro cento por cabeça. Do nada. A gente acabou de conversar com ele aqui. Ele fez pra nós aí por sete cento. Muito obrigado, velho. Vamos lá pela primeira vez no helicóptero. Vocês têm noção que a gente vai voar de helicóptero? Olha como é o helicóptero, velho. Olha como é o helicóptero, velho. Aqui é o rabo do helicóptero. A hélice do helicóptero, mano. A hélice aqui, velho. Vai ser. A gente vai voar de helicóptero. De helicóptero, velho. Vai no céu. Vai em cima da... Tá ventando muito. Mas olha só os bancos, gente. Tem noção que tu gosta tanto de avião que tu vai por céu agora, mano. Sim, mano. Emoção, né? Cara, que incrível, velho. Olha como é que é dentro, mano. Olha isso aqui. Olha que o Norte também pela primeira vez. Eita, vai, garçom. Norte, tem uma cupom, gente. Tem que acompanhar. Tem que acompanhar, né? É na terra, não vai no mar, né? Temos no bichão aqui, mano. Olha aqui o nosso motor. E aí, gente, preparado? O motor é mais preparado. É isso aí. É isso aí. É o que a gente gosta de ouvir. E aí, gente. E aí, gente. E você, meu amigo? Meu amigo, ainda tô me tremendo até agora. Ah, é? Caramba. Tá se tremendo, né? Ah, é sério? Não, eu nem gravar só. Mas é bonita a visão, né? É top demais. Não, eu nem gravar só. Agora a gente chegou aqui no whisky bunda, que vai ter que descer aqui, ó. Ilha cobaia? Ilha cobaia. Teste. Se ele voltar, você desce. E lá vai. E lá vai. Vai longe, hein? Faleceu. Poxa, é massa, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, não, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Mano, foi muito doido Whisky Bunda, muito doido mesmo, vocês viram lá, a gente já parou aqui do ladinho, muito divertido, a gente não conseguiu gravar muita coisa porque tá sendo muito rápido, a gente já encostou aqui do lado e um outro que é de peito, mas descendo aqui, olha, de peito, até lá embaixo, até na água lá embaixo, porque é bem mais adrenalina que aquele lá do Whisky Bunda, a gente resolveu vir nesse daqui, que é bem mais de boa, a gente ficou com medo de ir lá, E vai começar Vamos subir agora, é divertido, mano, olha aí ó, uma mini montanha russa Alguns momentos depois, como o pé dela tá muito machucado, a gente resolveu já ir direto, tá lá feijando, então é isso, partiu, paradinha pra comer, mano, a gente passou nesse restaurante aqui Terminamos de comer, mano, agora vamos dar um tibum Chegamos, mano, finzinho desse rolê de hoje, e esse aqui foi o nosso comandante de hoje O cara é incrível, mano, o passeio foi incrível com ele, e a gente quer muito agradecer, olha, cadê a Natal trip, a Natal trip, mano, ela deu um desconto muito top pra nós, mano, vou deixar o Instagram deles aqui Mano, olha a minha casa destruída Chegamos já aqui, mano, em Brasília, a gente não gravou todo esse rolê, a gente saindo de lá, porque velho, a gente tava atrasado, o celular tava descarregando A gente queria aproveitar o momento Isso, a gente aproveitou de boa só nós dois, curtiu a viagem, dormiu pra sempre na viagem E já vim aqui, já deixei ela aqui, velho, ela veio dormindo, a gente já veio de lá de Brasília pra cá A gente veio do aeroporto pra cá, né Enfim, a irmã dela foi com o cunhado dela buscar nós, aí foi todo aquele processo, só que a gente veio todos dormindo na viagem cansada Sobre a nossa experiência, foi muito incrível, mano, a experiência, conhecemos praias, tomamos muita água do mar Conhecemos várias lagoas Sim, velho, lagoas, praias Vários lugares famosos que eu só via na internet, que eu só via no YouTube E você vai acompanhar tudo isso no meu canal, a irmã dela, que a gente gravou pra vocês A gente tem mais viagem pra fazer aí, a gente tem plano de fazer mais viagem Até internacional, gente Tá, viagem internacional, disc, mas é isso, mano, disc Foi muito incrível essa experiência E mais uma coisa, mano, eu vou ser muito sincero com vocês Eu não ia falar isso pra vocês Deixei pra falar no final, porque foi uma situação que aconteceu Que eu fiquei muito, muito triste Fiquei desmotivado, não queria nem gravar Tá aqui, dia de prova Então, mano, o que aconteceu foi o seguinte Vou inventar de mergulhar meu celular na água pra tentar gravar debaixo d'água Vocês sabem que eu tava com essa curiosidade O que aconteceu, mano, deu ruim, né Meu celular entrou água, aí molhou, queimou a placa Enfim, mano, foi todo um BO Levamos na assistência, aí o técnico falou que é sorteio Tem iPhone que é resistente, tem iPhone que não é resistente E eu fui sorteado a ter o iPhone que não era resistente à água salgada Mas, na dúvida, não coloque o celular de vocês na água salgada Que vai dar ruim, igual deu o meu A gente tava lá na praia, o celular molhou, entrou água dentro dele e estragou o display Foi assim, mano, o display não foi a placa A placa dele estragou, mano, a gente tentou levar na assistência Tentou recuperar e não teve jeito, mano A gente tava de plano de trocar final do ano de telefone, mano E pegar o iPhone 15 Só que acontece, como aconteceu esse imprevisto aí, mano? Esse acidente É, esse acidente Esse acidente Ou ele chorou, ele ficou muito triste Triste, mano Você vai me chamar de burro? Pode me chamar de burro, mano Porque avisaram a gente pra não mergulhar o telefone em água salgada Mas, mas é teimoso Eu nem mergulhei, eu só fui bup bup Gravei uma seninha assim debaixo da água Quando eu vi, mano, o celular já tava esquentando, desligado E outra coisa, mano O dinheiro que eu usei foi o dinheiro do carro Sim, podem me enxergar de novo também Mas eu vou recuperar esse dinheiro com o dinheiro do YouTube Vou pegar o dinheiro do YouTube e devolver pro carro Então tá de boa, mano Então se eu não fizesse isso, eu não ia ter o que gravar pra vocês mais, mano Entendeu? Então é isso Infelizmente aconteceu Mas, felizmente, consegui comprar esse outro aqui E é isso, mano Vamos finalizar o vídeo por aqui Tô muito feliz por essa conquista Um iPhone 15! Agora eu posso ficar feliz! Depois que eu chorar, do horro Depois que eu chorar, do horro E conseguir um iPhone 15 Pro Max, mano Se gostou do vídeo, deixa o like Se inscreva aqui no canal Se inscreva e é isso Tamo junto Tchau! Tchau! Tchau!